Ou educação do futuro O professor bem sabe que a turma quer estudar Mas aulas repetidas já cansam sem inovar Professor se atualiza em novas formas, vem aí Com metodologias pra te ajudar a seguir As inteligências artificiais chegam pra agregar Dinamizando o aprendizado e saber multiplicar Hoje o aluno pesquisa, sabe onde procurar O que falta é um guia pra seu tempo organizar Não desista, professor, sua ação é essencial Na formação moral e no saber intelectual Com a chegada da IA ao mundo pra explorar Vamos juntos, professor, o futuro ensinar Ensinar ou ensinar Ensinar ou ensinar Ensinar a repensar, a buscar sempre mais Construindo o futuro de valores reais E a nossos alunos em um novo caminhar Pra um mundo melhor e pra todos transformar O professor bem sabe que a turma quer estudar Mas aulas repetidas já cansam sem inovar Professor se atualiza em novas formas, vem aí Com metodologias pra te ajudar a seguir As inteligências artificiais chegam pra agregar Dinamizando o aprendizado e saber multiplicar Hoje o aluno pesquisa, sabe onde procurar O que falta é um guia pra seu tempo organizar Não desista, professor, sua ação é essencial Na formação moral e no saber intelectual Com a chegada da IA ao mundo pra explorar Vamos juntos, professor, o futuro ensinar Ensinar ou ensinar Ensinar ou ensinar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!